O que é que a gente vai devastar, também? Vamos colocar o flagelúnculo explosivo. Essa púlsula imunda e impulsante cresce subitamente e depois estoura, enxarcando o inimigo em fluidos asquerosos e contaminando com todas as molestias existentes neles. Beleza. Você vai... Pega uma demorada que você perdeu aí. J'anjo, vamos colocar para você aqui agora. Liberou o Guerreiro do Caos. O Guerreiro do Caos é corrupto. O Guerreiro do Caos é corrupto. É... ... ... ... ... ... ... Ah, pode ficar com esses cavadores do caso aqui, vai. Eu não deixei nenhum portal em Norsk, velho. Aí me quebra. Se tiver o Jange e o Lule no mesmo exército, tem bônus, cara. Só de saco. Só bônus de saco só que vai ter. Finalmente, eu consegui marcar alguém. E Matheus, boa noite. Meu divino Mestre, lá nós vamos. Eu sei o meu lugar. Convistar o deus sangue, no seu pedaço. Marcha para morrer. O que é pior é que essa transformação de queria do caos que a gente recebeu, ao mesmo tempo que ela é muito boa, a gente é obrigado a fazer um exército de monstros, e monstros no geral não tem liderança boa E a gente perdeu 99 de liderança da aura, então não tem como depender do general para segurar seus exércitos É bom que ele gigante vai dar um desafio pelo menos, mas de qualquer forma ele ia ficar gigante na invasão, ele já estar gigante agora dá só mais medo Não, ele não vai derreter porque ele é uma queria do caos, ele fica inabalável Uma das bens que a gente ganhou aqui daquele negócio de um A4 lá, a gente vai ter que chamar de uma queria do caos A situação não é fácil É... Exatamente isso Eu achei pica, general cria do caos Exatamente isso Exatamente isso Eu achei pica, general cria do caos Eu sonhei de um momento em que eu voei através das estrelas, legiões no meu sentimento. Amém. O nervo acendeu de novo. O cara quer matar a minha tropa que em teoria vale mais aqui, é complicado. Vou ter que lutar isso aqui rapidinho, se bem que acho que eu deixo para... Vamos lá rapidinho, vai. Muito bem! Eu nem vi esse cara aqui, deixa eu ver. É bonitinho. Ainda assim não tem um status muito bom, mas são bonitinhos. Vamos lá. 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 O que é isso? Só esses dois acabam a batalha para mim O que é isso? 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 Eu vejo, mas você é um deus, move! Minhas orações são respondidas! Boa, peguei as lâminas de Mantis, com a mutação, essa é boa pra caramba essa magia! Se o Khazrak declara guerra no Nagashne, seria muito bom! Kheos-Tar, Khazrak-Zhupu-Kheo! Se eu conseguir pegar o Khazrak-Zhupu-Kheo, seria incrível! Venha de volta à morte, Asenai mortais! Agora é o meu tempo! Ah, a salvação começa! Você me levou para um churl? Meu mestre divino! Cada passo! E o Wumble está vivo ainda! Pelo amor, Deus! Devemos ir embora! Corra! Eu prometo milhares de sangue! Os meus rituais são incompletos, paciência Destrução para todos Agora é o caos Você tem o meu favor Destrução para todos Destrução para todos Eu servei nenhum mestre além do Príncipe Ué, o... O Fyess recusou a entrar na guerra com o Arkeon? Ihhh, traidor O cara achou o limite do mapa, velho Caralho Alguém para esse aqui, os Robins? Eu não parei não Vou tomar aqui, hein? A mais honesta Se não vence o Arkeon A mais honesta Se não vence o Arkeon A mais honesta A mais honesta A mais honesta Tentas 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 Amém. 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 Ah, o Frik tá vindo em peso ajudar aqui. Gosta sim. Amém. Tô muito empolgado nessa campanha aqui pra parar agora velho, eu tenho que conversar live com o jogo do Rearthur, senão não vai dar. Amém. Tá, prague sobre cerco. Vamos lá, o problema é que a gente tem o lendário que tem aqui. Eu não sou fã. O príncipe da Slemes. Eu ligo sobre meu termos. Três turnos pra liberar esse daqui. Corne, isso é incrível a guarnição. Tem uma influência hostil aqui. O príncipe dele. Esse é o príncipe do Pederno. É o príncipe do Pederno. Se o Pederno está aberto. É o príncipe dele. Muito obrigado, meu irmão. O príncipe dele. É o príncipe do Pederno. O príncipe do Pederno. Agora a gente tem feito justiça do metal. Sim, eu arruinarei os poderes. A gente mexe toda bugada na movimentação. Sim, eu arruinarei os poderes. Arruinarei. Find cover. É que eu tenho que esperar ela atacar, mas eu não tenho muito o que fazer. Ah, não dá nem para melhorar os caras quando eu estou em circo. Aí é triste. E aí, Reorin, boa noite. Que homem lindo, pena que é casado. Sim, eu sou o casado. Mas respeita aí, por favor, o casado da live, tá? Dá licença. Amb 100 para todas as unidades com a marca de Korn. Isso é boa, hein? Hum... Põe esse daqui. Ascende! Você precisa de um boom. Os deuses me dirigem. Nunca parar. Então, você quebrou, aliás. Eu vou te garantir. Como é que você não entrou na guerra, então? Eu não entendi. O cara se recusou a entrar na guerra e continua aliado. Não é bole. Minha axe vai gostar. Bem-vindos. Talvez nós podemos Korn construir. Um, talvez para o segundo dia do campo. Um, talvez podemos Korn. Um, dois, três, 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 quatro, quatro, quatro. Um, dois, três, três. Um, dois, três. Eu estou em movimento agora! Tente, pente, pente... Mangle... Não quer falar! Eu... Simplesmente foda! Superlites, fecham seu sangue! É, tá difícil fazer vassalha pela tipo macia, velho. Simplesmente não vai rolar. Os deuses me dirigiram. Ih, olha quem está aqui, olha. Vlad! Bom, o cara está... Mortar com as sombras! Marchando! Para a dor! Pelo amor de Deus, eu não acerto nada para marcar os caras. Contest! Esse ex-convo está difícil. Acredito! Isso não é permitido! Graças a Deus, padre! Em seguida! Uma frente para a wolf! Marcha ou não! Ah, dá para subir por aqui! Certo, certo, certo! Tem muita facção de Norsk para transformar vassalha em si! O cara deve atacar a praga! Estão cheios de rompimento de muralha! Está certo, vamos lá! Então... Não sei se vai dar, hein! Mas qualquer coisa, o Null é imortal! O problema é que o herói que está com ele não é! Nosso querido... Tachad... Tachad não é imortal! Mas o ponto para defender vai ser... Aqui! Na verdade... Aqui! É aqui! Vamos aumentar o número de entrada que tinha aqui! Aparentemente aumentou! Estou confundindo o layout! Pelo menos que tinha... Duas entradas aqui! Uma torre que pegava as duas! E só uma rampa aqui! Mas tem mais de uma agora! Dá tanto para entrar de boa aqui! Sei lá! Um... Eu acho que é! Eu sou um... Eu sou um filho deus caos! O que é? E aí... É isso aí! Peraí! Um... 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 Não será fácil Meus portões só recarregam porque não está em corpo a corpo Quero parar Destruir tudo Eu consigo derrubar essa bichinha aqui que ela é embaçada Tem uma magia sinistra para bufalhada Embora acho que ela não pegou ainda, não tem aqui Tem uma magia de perigo Demônio de perigo Ele acabou de usar Estranho de perigo Essa toa aí tá motivada, bicho. Só tem arqueiro... devia ter ficado na muralha, né? Eu teria derrotado vários arqueiros já. Aí eu confesso que eu fui burro. Eu vou te dar uma olhada. Debrace the Forbidden. All I've waited! Feaster of Pain! Demon Prince! Unleash magic! I'm lost! Tomei uma magia aqui da bruxinha, velho. Tomei uma magia aqui da bruxinha, velho. Tomei uma magia aqui da bruxinha, velho. isposamente 문 teus abat нет! Tomei uma magia aqui da bruxinha! Tomei outra magia! Hai muito meros! Eu vou pegar aquele consagrado ali. Eu vou pegar aquele consagrado. Eu vou pegar aquele consagrado. Eu vou pegar a bruxa. Eu vou pegar aquele consagrado. Eu vou pegar aquele consagrado. Eu vou pegar aquele consagrado. Ele pode bater para cima. E as forças de desafio. Eu sou o que é Deus. Ê, você! A gente está com medo! A gente está com medo! Os servidores de Svanesha! O Sorcerer de Chaos! A gente está com medo! Foda-se lento! Mas põe um planteamento muito bom agora. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o Harbinger, o Tóquio do Forte, o que heralds. Que texto de paz maravilhoso. A melhor parte de jogar com Belacore é esse bagulho dos portais, é justamente o que a gente tá fazendo aqui, cara é exército em um canto do mapa, atacando os aralhos geral. Sim, não dá pra fazer, tipo, eu vou sair com o Carlos antes. Tobi, obrigado pelo fósforo, já é bem-vinda. Olha aí o Ulfric, mano, segura. Sabe qual que é o problema do Stone Shard e qualquer coisa que envolva o personagem? É que enquanto seu personagem estiver vivo, ele sempre poderá morrer, velho. Reflita. Mas depois que ele morreu de vez, aí já era. Você tá livre. Nossa, hoje eu achei tanta miniatura no Teimotópico, vocês não estão ligados, velho. Acho que assim, no mínimo, umas 500 miniaturas, velho. De diversas coisas, humanoide, outras raças, nossa, muita coisa, velho. Só pra organizar aquela ali eu vou demorar uma cota. Vai ter umas bem bonitinhas, velho. Já achou a ilha que fica perto de Kureish? Não. Eu acho. Eu acho que não estou aqui. Eu não sei o que é, velho. Eu acho que não estou aqui. Eu acho que não estou aqui. Olha lá, vai fazer merda. Você quer ser criado como o II? Eu acho que não estou aqui. Vai fazer merda. Vai fazer merda. Amém. Não é a ilha dos elfos que eu já peguei ali? O que você tá falando? Você está aqui, porque eu... Eu tenho um antigo oponente, deu até o Tizarim e Catarim. Possibiliza ataque de frio mortal, atributo causar pavora ou ataque do K-Slave. Muito bom. Guerra preferida. Vamos pegar esses cacos que são muito bons. Um espelho é formado no céu e acaba sendo quebrado em milhares de fragmentos mortais. Agora esse carinha tá imortal também, boa. Agora a taxação está imortalizada. Deixa os demonés aí. Aí ó, só pra você ver que eu não tô louco. O Escolhido... O Escolhido de Slanesh ele corre a 33. O Escolhido normal corre a 28. O Escolhido de Korn corre a 28. O de Nervo corre a 28. E o X20 corre a 28. Então tipo, não é nada demais, velho. Vamos lá, a Helrix, boa noite. Vá lá, Helri, boa noite. Vamos lá. O primeiro prince de practice. Acho que não consegui andar pra cá, velho. A floresta é tão fechada assim? Tinha dois lanejos ali? Ah, é porque tem um de chicote também Aliado do Malekife Tô nem aí meu irmão Conquira por caos Pior que eu não sei se vai dar pra liberar essa facção em outro lugar Mas não tem Marvel pra mim não Então acho que eu vou liberar Deixe-me estar por enquanto O caos sempre prevale O Sinch sabe onde Não tem marco Glória para o chão Não tem marco Eu tenho arrependido Abre o ruínio deles Prontos Você tem que esperar Respeitar minha querida do caos andando toda a bugada? Eles serão dominantes Abre a luz Eu trouxe o desespero Com o guia do Nurgle O caos incômodo O caos incômodo É, eu darei pra ir pra Volkisgrad Já também Tirar essa bagagem da mão deles Ali não é fortaleza sombria Ali não é fortaleza sombria A fortaleza sombria A fortaleza sombria A fortaleza sombria As 10 maldições de prague Coisa interessante aqui em Muitos coçados pra matar Minha desafio? Indenável Slaughter the sheep Sim Despoil, ravage Acertei O mundo Nós Vamos ser agradecidos Slaughter Eu Vou segurar esse turno só pra segurar o recrutamento Eu vou segurar esse turno só pra segurar o recrutamento Desculpa aqui não Vem pra cá Vem pra um turno repondo aí Aí eu vou trazer esse cara ali de cima pra me ajudar depois Aí eu vou trazer esse cara ali de cima pra me ajudar depois Ufa Aqui Se aproxima daqui Eu vejo a destruição Eu vejo a destruição Eu vejo a destruição Você tem minha promessa Nunca parar Minha magia é sua Minha magia é sua Em frente e para Slaughter Harald Hammerstorm Maravilha O meu Deus 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 Então Enfiltruir o seu O meu Deus Vai no crime Meu pai do sangue! Tribes, se juntem! O primeiro! Não vai ficar em set ainda Só pra teste Tá, então eu tenho que ficar usando direto isso aqui Vou só aumentar o número de uso, não liberar automático Perfeito Por que? Você tem problema ali? Não tá funcionando? Eu vou abrir um portal lá em cima, na verdade Pra pegar toda aquela galera de vassalo Eu acabei de brigar com vocês O que que vai mudar? Só que vocês tem 50 bruxos de gelo Pior que eu tenho vontade de fazer mergulho viu Eu sou meio doido cara, tenho medo mas eu vou nessas coisas É claro que eles estão fugindo, né? Eu sou meio doido Eu sou meio doido Eu sou meio doido Eu sou meio doido É claro que eles estão fugindo, né? Ele tem esse demonho aqui Que é gente grande pra me matar Eu sou meio doido Eu sou meio doido E a tal coisa É impossível Serviçam, Slamesh! Striving out! Eu estou movendo, claro. Vá! Começa o meu poder! Move! Slamesh, esperança de sofrimento! Spreading corrupção! Slamesh! Striving out! A floresta! Se vir sozinho é melhor para a gente. Traz a alegria para a degradação! Graças a Deus! Atende! Seja a você! Seja a você! Destruir tudo! Dê-me todos! Dê-me todos! Dê-me todos os sequins! Não é pra si, meu bicho! O que é isso? O que é isso? Os heróis são um demônio, literalmente. Ainda bem que as demônios deixam ninguém fugir. O que é isso? 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 Ok, muito bom, vassal. Mas o Globofuso ainda tá vivo. Será que mata? O cara perdeu ainda, com guarnição e full stack perdeu, é uma metade do Volkmar. Do you wish to be crowned as the ever? Do you wish to be... É o peso que o Sr. Lendário faz na resolução automática. Ih, que Slave ainda tem Vitebo ali. Agora acho que o Clamafos morreu. É o peso que o Sr. Lendário faz na resolução automática. Quisleve? Quis morto? Vocês deveriam ter continuado morto quando eles tiraram você do script. Derrotou o Dimitri Tzariov. Custo pra solicitar exército menos 10%, dimensão da hora de liderança mais 10%. A gente já viu... Clamafos destruído... Belacor... O Stag não chegou aqui ainda? É... O que você sabe? A morte... O que você sabe? É impossível. Seqüencial Lord of Torment Hmm The Dark Master More power More power Prince Ascended Minha reposição está triste Change is coming You have my faith Hmm Spread ruin on them Now is chaos Now is chaos Move Hey Brings life Amo machucado Eu não vou lutar, né? You are my thrones Severamente morto, nem mesmo a benção de todas as crenças do velho mundo pode fazer frente a um exército superior. Devotou Volcomer o Severo, ataque e defesa cor para cor mais triste que ele enfrentaria. Caminho da glória inabalável. Aqui, vamos colocar os cacos, reservas mágicas. Glórias ferramentas do caos. Os deuses. Fulfilha o exército. Curte-os! Não, enviado pelo serpente. A gente vai para o vassalo. Pode ser. Aterramento. Aqui, vamos colocar... O vento gerda de novo. Corrupto! Nós vamos agarrar os fãs. Os fãs concordam. Um, dois, destruição. Só queria um portalzinho. Só queria um portalzinho. Só queria um portalzinho. Só queria um portalzinho. Agora, eles são de poder. Você tem o meu favor. Passe ruínio em eles. Destruição para todos. Colum Hemingos. Sim, meu poder. Minha roa. Minha roa. Minha roa. Eles serão dominados Seria bom talvez colocar um desse daqui, mas não sei A melhor glorificada poderia ser Mas já está no limite Despoilers, come My magic is yours The gods direct me Forward unto slaughter To the pain Speed things up My divine master How Untempting Infiltrate their blood Blood god On your feet Outro Não tem 6.000 para gastar O que tem tanto marco que eu queria fazer, não sei nem se eu vou gastar Vou guardar esse resto ai Uh Kairos está roubando um monte de povoado Dos malucos Acabou de pegar a região que era da pirâmide negra E aí 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 eu penso numa play falei Vassalizar um dos humanos e ficar farmando nele, não dá certo, você vai ficar sempre sem confiança na diplomacia Mas vassalos humanos deveriam dar aula para os demônios, isso eu acho que devia ter Até os norscanos mesmo, estão sacrificando a coisa para a gente Ah tá, se desformar com o herói, faz sentido Dá para tentar, eu já tenho uma facção humana de vassalos na real Que serve a Tzint Oxi, o nome do herói, Tzarkhan Como assim, mano? Oxi, o nome do herói, Tzarkhan Fazer tempo da gente fazer mais um turno ainda O primeiro príncipe demônio Espera aí, a gente já conversa com essa cidade aqui Aqui é a briga com o Malos Opa! 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 Rosi! A gente já vê! A gente já já vê saiba que falha Opa! Eu sei Opa! Opa! A gente já vê! O que é isso? Não será fácil, mas a gente tem os equilíbrios azuis, né? A gente vai ter que deixar as batatas todo outro dia. Eles serão dominados. O tempo já está acabando. Fora para o Slaughter! Destrução para todos! Aqui... Pronto, agora as Sala do Sul vão ter o que fazer. Vai declarar a Guerra na Calida aqui. Aí ninguém fica desocupado. Vamos para o aterramento. Aqui, vamos... Para cá. Vamos para o aterramento. Há dois dedos e leva ali embaixo, mas vamos pegar esse aqui primeiro. Bekkie. Você é nosso Deus? Estou agora! Você está lá? Sim, meus poderes ruins! Agora é o caos! Um ato glorificante! Vamos ver aqui pegar o Arcan por trás Enslave os Southerners! Imediatamente! Caos! Estou movendo! Eu venho para você! Acho que vou colocar o Harald naquele exército ali Na verdade é o cara que eu recrutei Que lugar está aqui? Master! Você está infertile! Murder! Spread sua palavra! Não! Não! Tá bom! Próxima leve a gente faz essas batalhas aqui Ficou pendente A do Belacore e a do... Ifrit Acho que vai demorar muito essas duas batalhas Aí eu faço com calma outro dia Nem, não é? O que é isso? A do Vinho! Bem, é a do Vinho! É isso?